Bom gente, da locução de rádio a era digital, como as tecnologias influenciaram na vida profissional ou vem influenciando na vida profissional do ramo da comunicação? Foi tema de uma palestra que a gente realizou no Colégio Estadual para Alunos. Vamos ver. Eu sou comunicador desde os meus 14 anos. Hoje eu estou com 35 anos de idade. Tem aí um janeirozinho aí que a gente faz comunicação. Chegando aí aos 11 anos de comunicação que a gente trabalha. Comecei no rádio. Fui locutor de rádio dos meus 14 anos até os meus 29 anos, por aí. Até quando começou a explosão da era digital, onde a gente acaba se tornando obrigado a nos atualizar. As comunicações também, como toda a sociedade no contexto geral, desde o passado, que sempre se atualizou, a gente também vem se atualizando. E as comunicações mudaram. Então, para vocês terem uma ideia, quem é o mais velho da turma aqui? Pois é. Talvez vocês não lembrem, mas na minha época, o locutor de rádio em si, ele era uma figura extremamente importante para a sociedade. Agora, isso na época que não tinha o WhatsApp, porque as pessoas tinham vergonha até de falar. As pessoas não se viam falando em rádio, soltando a voz. Então, quem tinha a coragem de falar no rádio, era tido como um grande profissional e digno de muita admiração por parte da sociedade. Quando surgiu a ideia das mensagens de áudio, aí sim começaram, as pessoas começaram a perder o medo de falar. Por incrível que pareça, não faz muito tempo, mas isso é bem atual. Muita gente diz, ah, não, mas eu não gosto da minha voz. Ah, minha voz no rádio fica diferente, ela muda um pouquinho. Obviamente que existe toda a masterização ali, um monte de equipamento que tem, que faz com que o rádio seja diferente. Mas depois que inventaram aí as mensagens de áudio, hoje as pessoas se comunicam mais pela mensagem de áudio, que isso foi uma revolução, porque a gente vive numa sociedade onde poucos também, ou poucos daquela época, vamos botar aí dos 50, 60 anos, não sabiam escrever. E os que escreviam ficavam com medo de escrever errado, porque o português é muito complexo, não é todo mundo que escreve da forma correta. E todos cometem atropelos, até hoje, professores, jornalistas, todos cometem atropelos de português. Quando surgiu a ideia da comunicação através do WhatsApp, facilitou para as pessoas de 60 anos que não sabiam escrever. E eles começaram aí a mandar mensagens de áudio. Ou seja, facilitou a comunicação. E a comunicação via internet, ela hoje é muito democrática, né? Porque todos têm acesso. E essa é a importância. Desde menino, desde criança que eu cresci ouvindo rádio, tinha vontade, eu brincava com um sabubo de milho. E fazia ele de microfone. E fui crescendo alimentando isso, ouvindo rádio e tudo mais. Quando chegou a oportunidade de eu me interar nas comunicações, entrei, ingressei na comunicação no contexto geral. E aí comecei a fazer rádio. Quando a gente começou a fazer rádio, obviamente tudo existe uma luta. E foi uma batalha para entrar no rádio. Não é você chegar lá e entrar. E mais naquela época. E o menino de 14 anos, né? Aí foi onde a gente começou a se diferenciar. Essa é a questão do rádio. Comunicação faz parte da vida. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você. GD Farma